Que tal você mudar daqui a 5 meses? 5 meses, Cris? Nossa, é rapidinho, passa voando, quando você menos espera, pronto. Tá na hora de você mudar, arrumar tudo aí, estar de casa nova e desfrutar tudo isso com a sua família. Eu falo do Residencial City América pra você que quer morar em Pirituba, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 3233. Bom, vou falar um pouquinho desse apartamento, ou melhor, sobrado, no apartamento não. Sobrados com dois dormitórios, duas vagas de garagem, gente. Gente, é um condomínio fechado, com portaria e segurança 24 horas. Às vezes a pessoa não quer apartamento, fala, poxa, eu gostaria de morar em casa térrea, né, sobrado. Só que eu queria com segurança, eu quero morar num condomínio fechado. Então tá aí, olha, pra você, um condomínio fechado, com portaria e segurança 24 horas e duas vagas na garagem, gente. Olha só que legal. Na área comum você tem quadra poliesportiva, playground, churrasqueira, estacionamento para visitantes. E a forma de pagamento também tá ótima, porque daqui a cinco meses você poderá receber as chaves aí e mudar para o residencial City América. A entrada é de 6.250 reais e mensais até as chaves de 460 reais. Saldo pelo sistema financeiro de habitação e você pode utilizar, sim, o seu fundo de garantia. Olha, pertinho, é uma localização excelente. Você está perto da marginal do Tietê, sentido bairro. Depois da ponte do Piqueiri é a segunda entrada à direita. Bom, construção é FGS, vendas GDL, incorporação Anastasio, empreendimentos imobiliários. E não se esqueça que daqui a cinco meses você poderá receber as chaves aí do residencial City América e passa rapidinho. É o tempo que você tem pra ir mudando de endereço, pra ir arrumando tuas coisas, né, vendo o que você vai querer levar ou não. E não se esqueça que são duas vagas na garagem, viu, cabem dois carros. De segunda a segunda, das nove às de oito horas, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 3233, em Pirituba. Telefone pra mais informações é o 3644-6280. E eu vou falar como é que você faz pra chegar de novo. Marginal do Tietê, sentido bairro. Depois da ponte do Piqueiri é a segunda entrada à direita. E mais informações, o telefone tá aí no visor, é só ligar residencial City América. E mais informações, o telefone tá aí no visor.